Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que estákmais nos direm ? Cêdric ! Estmão em�ar! Olha, tudo bem, vamos lá! Vamos lá! Precise-te! Olá, ele está no parnho! Vamos lá, vamos lá. Guarda, Marta! Sabia, Sabia! Monta-mec! 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 Arrive! Arrive! Seul! Bien joué! Seul! 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 J'ai debout maintenant! J'ai rédiculé là! Jamis! Fais bien ce que tu fais! Me défendre! Go! 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 Non, Manon! Ouais! C'est en place! Tranquille! Prenez le temps! Allez! C'est bien! Tu n'as pas le rapport d'après-date! J'avais un seul outil de fond! Seul! Ouais! Oui! Provié! Provié! Allez! On est fait reculer! . . . Vamos lá, vamos lá. Sele! Você está Rafinha! Jules! Sele! Jules, recuc Questo! Tenno! Tenno! Lyn,νun... A为ula, emcee, emcee! Emplacem! Emplacem! Não temos ninguém! Olhe o pernão! Arrêtez, estes tão sério! Não, não... Na, mas hören no tempo! Não, não... Não, não... Não, 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 não... Cuidete! Não, não. Estão mais saudáveis! Eu vou avançar, avançar, avançar! Entra! Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um minuto, um minuto, um minuto! 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 Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto! Um minuto, um minuto! Um minuto, um minuto, um minuto! Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto! Um minuto, um minuto, um minuto! Um minuto, um minuto! Um minuto, 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 um minuto! Um minuto, um minuto, um minuto! Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto! D'accord. Sabia! Cor! Vas-y, vai, 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 não tem o direito! Sabia! Sabia, Sabia, todos! Passa! Saúde! Vai, vai, vai! Passa! A mão! A mão! Calma! Sai vier! Non mais ele está aدم! Ele está jogando! Que está, que está, que está! Vai estar aedo! Fiquei, fiquei! Caralho! 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 E aí, ele se atende para um lado Vamos lá, vamos prazer Láxemos, não se atinge Em um lado Tivemos Láxemos Vamos, vamos para o outro lado Vamos Vamos agora Vamos, vamos agora Vamos, vamos chegar Vamos, vamos, vamos . . . A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 Boa noite. O que é? Alain, sors de lá. C'est bon, resta lá. Beleza atenção. Não se passe. Não se passe! Sim! Go! Go! Não se passe. É assim. Póxione! ... ... ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 As de l mattes CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL